Mega Drive voltando do coma, e Ubisoft dando uma de History Channel, Horizon Zero Dawn tendo roteiro premiado e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Atenção fãs de games de luta, que um clássico estará gratuito até o dia 15 de fevereiro. The King of Fighters 2002 foi originalmente lançado pela SNK nos arcades e ganhou versões em plataformas diversas. Porém, a de PC, lançada na Steam 2015, estará disponível no GOG.com totalmente de graça. Então, campeões, corram antes que a oferta acabe amanhã. Marujos Navegantes, vocês que estão preparando-se para zarpar na aventura de Sea of Thieves no PC, mantenham a luneta no horizonte que a Rare divulgou uma lista bem completa com as configurações para fazer o seu jogo rodar. Dá uma conferida aí nos aspectos mínimos e recomendados. E aí, será que a sua máquina é um pérola negra ou ele é só uma mísera jangada? Seja a embarcação que for, esperamos que ele rode o Sea of Thieves. E ainda falando em Sea of Thieves, fique sabendo que o título não excede a regra em microtransações. Apesar de que o diretor de design, Mike Chapman, já avisou que não terá espaço para lootboxes nos mares do jogo. O diretor alega que a Rare não quer transformar o título em um jogo de sorte, então não haverá caixas de itens random que não permitam os players saberem o que há dentro das mesmas, além da situação Pay2Win, que também diz que estará fora de cogitação. Apesar das lootboxes estarem de fora, as microtransações ainda existirão e não serão logo no lançamento do game, e podem começar a aparecer após cerca de 3 meses após a estreia do jogo. Como afinal serão essas microtransações? É, ninguém sabe. Bom, ao menos poderemos aproveitar esse game totalmente livre dessas malditas lootboxes por uns 3 meses aí, né? As remasterizações estão bem na moda, e agora a Capcom tomou as rédeas para trazer um clássico de hack and slash que muita gente ama. Trata-se de Devil May Cry HD Collection, para o Playstation, Xbox One e PC. Essa coleção foi feita originalmente para o Playstation 3 e 360, e agora trazem o primeiro jogo, o segundo e Devil May Cry 3, Dante's Awakening Special Edition e uma única edição para os consoles da atual geração. E para promover a sua chegada, a Capcom divulgou um trailer com a data de estreia para 13 de março. Alguém com saudade de encarnar o caçador de demônios bonitão de cabelo prateado? Eu sei que eu tô. Já faz décadas desde que o Mega Drive recebeu um game inédito, e agora, depois de 22 anos após seu lançamento, ele voltou dos mortos. O título seria Tanglewood, criado por Matt Phillips em plataforma 2D, desenvolvido com as mesmíssimas ferramentas dos anos 90, justamente para fazer a coisa ser retrô de verdade. O criador afirma que gosta de trabalhar com restrições sociais de sistema, em vez de fazer em um computador moderno. Eu chamo isso de masoquismo mesmo. Eis aí a oportunidade de tirar o pó do Mega Drive e colocar ele para funcionar em um título novinho. Será que alguém ainda tem esse console hoje em dia, né? Se lembra que estava para sair o Discovery Tour em Assassin's Creed Origins, que era um modo de jogo onde os players poderiam explorar o Egito Antigo em um modo totalmente aberto sem combates? Pois então, a Ubisoft deu uma divulgada mais detalhada sobre esse modo. O Discovery Tour será um modo gratuito para os que possuem o título e te permitirá viajar livremente pelo mapa, e inclusive aprender sobre a história do local da época. Serão 75 passeios guiados com curadoria de especialistas sobre o Egito, Romanos, Pirâmides, O Cotidiano e Alexandria, com duração de 5 a 25 minutos cada. E uma boa notícia para quem não quer o jogo todo, o modo Discovery estará disponível separadamente por 20 dólares ou algo em torneio de 65 reais em taxas. Mas o preço real no Brasil ainda não foi divulgado. É praticamente um programa do History Channel interativo no seu Assassin's Creed. Rolou o sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos recentemente, e os vencedores foram enfim anunciados. Dentre os vencedores tivemos títulos como Corra, premiado por Mulher Roteiro Original, Me Chame Pelo Seu Nome, como roteiro adaptado, que inclusive temos uma resenha aqui no canal, The Handmaid's Tale, como série dramática, e dentre os games, a disputa estava entre Dishonored Death of the Outsider, Madden NFL 18 Long Shot e Futurama Worlds of Tomorrow, além, é claro, de Horizon Zero Dawn. E olha só, foi justamente de Horizon Zero Dawn que levou o prêmio para a caça. Infelizmente, Horizon não ganhou nada no The Game Awards desse ano, mas ele está aprovando seu valor em outras premiações. O que é ótimo, né? Vai lá, Horizon! Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!